Boa tarde, hoje é um dia especial para todos nós. Estamos dando mais um importante passo para realizar um sonho. Há 39 anos, teve início o projeto de uma TV comunitária e agora ele se concretiza com o lançamento da TV Modelo. Estamos mudando de nome e imprimindo um novo conceito de TV para atender você melhor. Estamos nos preparando para um novo futuro e com o potencial da nossa região, ele será, certamente, de dias melhores. Nosso destino é o futuro. Nosso caminho passa por trilhos, por estradas, por rios. Somos um dos mais novos polos de desenvolvimento do Brasil e temos os melhores índices de emprego e qualidade de vida. O gasoduto Brasil-Bolívia, maior obra em andamento hoje na América do Sul, corta 16 cidades. A hidrovia Tietê-Paraná, que interliga litoral, interior, capital, Mato Grosso do Sul e Paraná, nos coloca no coração do Mercosul. Segundo a Fundação SEAD, a localização estratégica no centro do estado mais rico do país, com acesso às principais forças econômicas, faz da nossa região uma das mais promissoras do interior de São Paulo para novos investimentos. Temos uma posição estratégica no mercado mundial, na área da infraestrutura, porque somos também sinônimo de inteligência. Em Bauru, a Universidade do Sagrado Coração, Instituição Toledo de Ensino e UNIP, Universidade Paulista, são exemplos de qualidade no ensino superior privado. Em Marília, a UNIMAR é uma das maiores universidades do estado. Um exemplo de excelência no setor público é a Faculdade de Odontologia da USP, em Bauru, considerada a melhor da América Latina. Outro destaque é a Faculdade de Medicina da UNESP, em Botucatu, que tem 120 prêmios científicos. De nossas indústrias, saem produtos para satisfazer mercados cada vez mais exigentes. Temos uma produção diversificada, do avião ao ônibus, passando pela metalurgia, implementos agrícolas, bordados, calçados, textil, papel, alimentação e cerveja. De nosso solo, brotam frutas, verduras, legumes, flores. O Vale do Paranapanema destaca-se como um dos maiores produtores de grãos do país. Além disso, temos 13% da produção nacional de ovos. E na pecuária, temos a segunda maior bacia leiteira do Brasil, nas cidades de Marília e Tupã. Linz e Promissão formam o mais forte mercado exportador da pecuária de corte brasileira. A economia começa nova etapa de desenvolvimento, atraindo investimentos para o varejo, como o projeto de um mega centro de compras em Bauru e a construção de dois novos shoppings em Marília. E assim como a região, nossa emissora também cresceu. Depois dos comerciais, você vai saber tudo sobre a TV Modelo. A TV Modelo nasce das mãos de um gênio. O mago da televisão brasileira, Hans Donner, assina a nova marca da emissora. Falar desse projeto dos visuais novos, essas televisões, eu tenho um privilégio, eu tenho um prazer de mostrar à pessoa que é meu braço direito, minha alma gêmea de design que eu encontrei no Brasil. É Newton Nunes, que é um dos primeiros funcionários da Globo, 33 anos já na Globo, e me acompanha nesses últimos anos todos, e me fez uma ajuda enorme, especialmente agora que eu estou envolvido no projeto dos 500 anos do Brasil, indo para todos os estados, implantando esse projeto que eu acho que é muito importante para o Brasil. Eu podia contar de novo com talento, como foi naquela época da Tele Monte Carlo, como foi na SIC, a televisão que fizemos nós dois juntos em Portugal, a primeira televisão privada. E eu acho que nesse projeto, de novo, é seguir um estilo design, que eu acho que era um estilo que eu trouxe da Europa, mas que eu encontrei de fato, um irmão aqui no Brasil, que seguiu exatamente a pessoa. Sempre com essa filosofia do... Terceira dimensão. Terceira dimensão. Trabalhando com a lembrança, a proximidade visual, lembrando as marcas da Globo. Então, sem dúvida, todas essas marcas têm tudo a ver com o design nosso, e vão dar, eu acho, bastante ajuda em termos de largada. E como eu acho que aconteceu na televisão, na Globo, que a própria embalagem ajudou muito a divulgar e projetar a TV Globo até internacionalmente a ser chamada hoje a televisão número um em termos de visuais, aberturas e vinhetas. E sucesso para todos que estão nesse projeto, desenvolvimento da nossa empresa. E parabéns. E parabéns ao Rande, parabéns a todos. Nós tentamos levantar a bola, agora você só precisa chutar o gol. É, está chutar o gol. Mais que mudar de nome, nossa emissora está mudando de conceito. Para isso, todos os profissionais estão envolvidos no projeto de uma nova televisão. Queremos refletir a realidade regional e estar mais perto de você. Bem, 12 minutos. Começamos o Rande. Devemos mais um treino de acesso a Tupã, cidade que fez esta semana 69 anos. Para fazer um telejornalismo ágil e identificado com nossa região, a emissora reforçou o quadro de funcionários e melhorou os recursos técnicos. Durante muito tempo, a TV foi concebida como uma janela para o mundo, através da qual o cidadão na sua casa via o mundo e se comunicava com ele. Hoje em dia, a televisão está evoluindo nessa relação com o telespectador. E ela está desempenhando hoje um papel mais espelho da comunidade, onde o cidadão em casa possa se ver na tela. E é em cima dessa proposta que a TV Modelo vai desenvolver o seu telejornalismo. Mas o compromisso comunitário não é apenas do jornalismo. A emissora vai desenvolver campanhas e projetos especiais no sentido de ajudar a resolver os mais importantes problemas da população. Além de todas essas novidades, com o lançamento da TV Modelo, nós estaremos estreitando o relacionamento com a comunidade. Por meio de campanhas e projetos especiais, nós vamos reforçar o compromisso que uma emissora de TV deve ter com o seu papel social. Para que todos esses benefícios cheguem à sua casa, é necessário muito investimento em equipamentos de última geração. E, principalmente, técnicos bem preparados. No setor da tecnologia, a TV Modelo estará intensificando e consolidando sua área de cobertura, através da implementação de mausas e transmissoras e links de sinais. Permitindo dessa forma que as comunidades atingidas recebam sempre melhor som e melhor imagem. Com novos produtos no ar, o departamento comercial também dará um novo salto, preparando mídias adequadas à realidade local e fortalecendo o mercado publicitário regional. A importância está em fazermos mais programas locais, isto para os anunciantes. E as próprias agências de publicidade da região passam a ter um ganho muito importante. Pois eles vão ter a chance de uma identidade maior com a região. também vamos poder criar mais projetos de eventos locais. Tudo isso deve funcionar numa estrutura ágil e competitiva, com pessoal altamente qualificado, seguindo o modelo de organizações que pensam no futuro. que pensam Obrigado.